Ô, segura aí, tem 16 mil pessoas na sua mão. Salve, rapaziada. Oi, Jean. Filma aqui, ó. Filma aqui, Alec. Filma aí, ó, Alec. Tenho um suporte pra gravar pra você. Filma aí, ó, aqui, Alec. Olha, rapaziada, dê seu like. Se inscreve, se inscreve no canal, inscrito. Vamos descer? Deve estar descendo na frente desse carro aí pra pegar velocidade. Deve estar descendo primeiro com o carro pra pegar velocidade. Eu não sei o que eu refero. Eu, aí, ó. Aviado. Uhu! Preta! Pula! Comprei! Caralho! Que isso, menor! Nem que a PCX não ia ser tão rápido que não ia aliviada. Passou. Passou pra eles, vai. Não tá louco. É melhor que desidão A cama tá tremendo Não escutei nada Só barulho mesmo Agora que ele vai desistir Vai lá com nós Descobro, ele ficou bolado Só não me alcançou Porque eu parei pra arrumar a cama Já reduz a marcha Tá rapaz, vou pegar carona aqui, tá? Ó, carona hein Ah, tá muito lento Senão eu vou ficar pra trás Nossa Esse cara é muito doido Eu vou ir rápido também Eu vou ir rápido também haha o trânsito Parece que deu ruim Estou trabalhando muito hein? Ah, estou Olha o museu Não é esse museu de moto? Pô, que assalto bom, menino Muito bom Pô, mano, não tem nada? Não tem nada Carolinha, vai rolar? Será? A praça é ali Nossa, é alto, hein? Partiu BR Mano, aquele lado pra cá está ruim, mano Veja buraco Tá ainda ruim no rumar não? Pra cá é cheio de buraco Porque ele estava reformando, estava até um lado fechado da vida Vai romando Vai romando, né? Vai virar aqui, João Pô, já fiz essa curva aqui no grau, velho Rasgadão, tá? Descendo, porra, bonzão Agora aqui é bom pra dar grau Até sem freio Uh Uh Chegou lá em cima Chegou lá em cima Caraca Caraca, o escadão ali, menino Hã? Escadão bolado Ah, pô, só porque eu chamei legal Ah, quebrou a mão, ó 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 Ih, carjão já, corta aí, João Corta aí, João Tá aqui atrás, nossa, né? Uh Uh Olha lá, pra trás Caralho, puta Ô Ô, eu pro cara do carro Ô, olha pra trás aí, ó Ele abaixou o som Vou cair pra ponte aqui, já é? Ih, o Victor ficou, pô Acho que eles vão vir pra cá ainda, quer ver? Acho que ele tá de calçada Não veio nada Não veio nada Ô, que maneiro, mano Apareceu? Tá Pô, o Victor não foi dar um do toque parecer Oi Que cara Que cara do caminhão Ah, que eu quase atropelei Aí eu acerto o pneu, que eu acerto Ah, oi Eu acerto 30, eu acho que vou passar reto aqui, ó Ok